Todo cuidado do mundo, Silvio. Eu tô bem aqui no meio do cruzamento da rua CM14, essa que desce aqui tem a preferência, inclusive, com a Avenida Comercial no Jardim Nova Esperança. A comercial, ela é duas mãos, só que teria que ter, nesse ponto aqui onde eu tô, inclusive, que tá passando o carro, teria que ter uma faixa de pare. Não existe a sinalização, nem daqui, nem dali que deveria ter também. A preferência é pra quem vem da CM14. E aí, vários acidentes têm acontecido. Nós temos imagens aí, inclusive no fim de semana, no sábado, duas batidas aqui, inclusive com capotamento. Olha só, aqui a gente vê que restos do veículo batido, até essa muretinha de proteção aqui foi danificada. Do lado de lá, olha só, marca de batida no muro. Do lado de cá, também, mais uma marca. E isso é constante, aqui nesse cruzamento da CM14 com a Avenida Comercial. É uma região movimentada, por quê? Quem vem lá da perimetral, aqui pela CM14, desce até chegar lá no parque do Jardim Nova Esperança. De cá, vem o pessoal do Cândida de Moraes, do Santos Dumont, toda aquela região lá pra cima e aqui, desce pra região do Jardim Nova Esperança. O pessoal tá aqui reunido? Todo mundo aqui tem uma história de acidente aqui. Inclusive, olha só, essa placa aqui foi recolocada pelo pessoal daqui, os moradores. A gente vê aqui marca de batida nela também. Teve morador aqui que me contou que já teve até morte nesse cruzamento. O Cairo trabalha no supermercado aqui perto. É um problema constante isso aqui, é batida direto, né? Boa tarde. Isso aqui é diariamente, né? Uma das principais causas das colisões aqui é porque, como aqui na Avenida Comercial, a preferência é de quem vai, né? Aí chegando aqui na CM14, a preferência é de quem vem. E não tem a placa aqui, não tem a sinalização. Então isso aqui é diariamente, essas colisões aqui. Um pouco antes dessa da filmagem aí, teve uma colisão que aconteceu até da evasão de um dos condutores do veículo que acabou batendo um no outro aí. Um ficou no prejuízo, o outro foi embora. Isso é semanalmente isso aí. E o que ele tá explicando é o seguinte, aqui na Comercial, quase que em toda ela, principalmente vindo aqui da região do Nova Esperança, ela é mão pra quem vem, né? Não tem o pare, é preferência pra quem vem. E aí, justo nesse momento, quando ela chega na CM14, é quando ela não é preferência. A preferência é de quem vem pela CM14. Então o que deveria ter aqui? Deveria ter a sinalização, né? Vertical. Não, na verdade, a horizontal no chão, a vertical tem um aqui mais ou menos, que a placa tá até... Vem cá, tá até desbotada a placa, vou pedir pro Carlos Martins mostrar. Aqui é assim, embalanço geral a gente mostra na hora. Olha só, a placa tá desbotada, tá tombada, inclusive, então, a sinalização vertical tem que ser, tem que passar por manutenção, tem que ser feita a sinalização horizontal, tanto do lado de cá, quanto do lado de lá, e do lado de lá também, sinalização vertical. Então, nós pedimos aí uma resposta pra Secretaria Municipal de Trânsito, e eles atenderam, disseram que realmente, só de olhar aqui pelas fotos, pelos vídeos, dá pra ver que falta sinalização e uma equipe da SMT estará aqui no local pra ver o que tem que ser feito e tentar solucionar o problema. O pessoal pediu e a gente veio mostrar.